Então vamos para mais um vídeo de resistência dos materiais, construção de diagramas de esforços internos. Eu vou pegar um exercício aqui que ele tem várias cargas externas aí, tem um momento de 12 Km, tem uma força pontual e também tem um carregamento distribuído uniforme. Então eu vou construir o diagrama e a partir do diagrama eu vou tirar as funções, tanto de cortante quanto de momento fletor. Então aqui eu tenho um apoio fixo, que vai ter duas reações perpendiculares entre si, vou estar chamando de HA e VA. Aqui eu tenho um apoio móvel, que ele vai ter uma reação perpendicular à superfície, que eu estou chamando de VB. Esse carregamento aí eu vou transformá-lo numa força equivalente. Então são 2 kN por metro em 3 metros. Então aqui eu vou ter uma força equivalente, calculando a área desse retângulo. Então seria 2 vezes 3, 6 kN, localizados a 1 metro e meio a partir desse apoio aqui. Então eu tenho aqui 1 metro e meio e aqui também 1 metro e meio. Só para poder indicar qual a distância que nós temos aí. Então começando calcular as reações de apoio. Então seria o primeiro passo, seria o cálculo dessas reações. Então nesse primeiro passo, soma das forças horizontais igual a zero. Então a única força que nós temos no horizontal aí é o HA, vale zero. Depois nós vamos para a soma de forças verticais igual a zero. Então na vertical nós temos um VA menos 8 apontando para baixo, mais VB apontando para cima, menos 6 igual a zero. Então VA mais VB menos 14 igual a zero. Aqui nós temos uma primeira equação que nós precisamos encontrar esses dois valores. Esses dois valores nós só vamos encontrar utilizando a equação de momentos. Então vou fazer soma de momentos em A igual a zero. Vou adotar o sentido de giro negativo horário. Aqui não importa. Se você adotar horário positivo, o anti-horário vai ser negativo e vice-versa. Então fazendo o momento em A, VA e HA não vai entrar. Porém o 12 Kilo Nm é momento. Então ele entra também. Ele está girando no anti-horário. Então 12. Esse 8 vai girar horário em relação a A. Então ele vai ficar menos 8 vezes 4. Esse VB gira no anti-horário. Mais VB vezes 4. Esse 6 também gira no horário. Então ele vai ficar menos 6 vezes 1,5m com 4. 5,5m. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então eu tenho 12 menos 32 mais 4 VB menos 33 igual a zero. 12 menos 32 vai dar menos 20. Menos 20 com menos 33 menos 53. Então 4 VB igual a 53. 53. Daqui eu vou tirar aqui VB vai valer 53 dividido por 4. Vai dar 13. Vou fazer ponto aqui. 13.25 é o valor de VB. Levando até a outra equação que nós chamamos de 1 ali em cima. O VA vai ser a diferença. Então VA mais 13.25 menos 14 vai dar um VA de 0.75 Kilo N. 14.25 menos 14 vai dar um VA de 0.75 Kilo N. Nós já encontramos as 12 reações. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa barra. Eu vou redesenhar ela aqui. já com os valores calculados. Então vou colocar aqui as nossas forças que foram calculadas nas reações. O VA 0.75 Kilo N. O VA 0.75 Kilo N. O VB 13.25 Kilo N. Tem uma força aqui de 8. E tem a nossa força equivalente do carregamento que vale 6. Então eu só vou demarcar aqui que essa região aqui é a região do carregamento. E na região do carregamento nós sabemos que a cortante é uma função do primeiro grau e o momento é uma função do segundo grau. Com isso também eu vou desenhar, vou colocar as distâncias aqui, né? Então eu tenho aqui 4 metros. E eu tenho aqui os 3 metros. Lembrando que esse 6 está localizado a 1,5 metro desse apoio. Agora vem a parte de fazer os cortes. Os cortes eu recomendo fazer o seguinte. Cortar nas extremidades. E cortar onde existe força ou apoio. Antes e depois. Aqui é uma coincidência, né? Eu tenho um apoio, então eu vou cortar antes e depois de qualquer forma. Mas se eu não tivesse esse apoio, eu teria essa força. Também eu vou cortar antes e depois dessa força. E eu vou chamar esses cortes de A, B, C e D. Lembrando que esses cortes que eu estou fazendo são cortes muito pequenos. Então é como se eu estivesse cortando a barra com uma gilete. Se fosse possível cortar uma barra com a gilete, né? E agora eu vou começar a fazer o estudo das seções. Então como eu tenho 4 seções, eu vou desenhar. Vou fazer uma tabela aqui, pra poder levar os valores dos esforços. Pra depois facilitar na hora de construir o diagrama. Então, aqui eu represento as forças, né? Os esforços normal, cortante e momento fletor. Aqui eu vou colocar as seções que eu acabei de criar ali, ó. A, B, C, I, D. Então, a ideia é o quê? Quando eu trabalhar com a barra do lado direito, eu vou pegar as forças do lado esquerdo. Então, aqui eu vou começar com a barra do lado direito, ó. Então, a partir de A, eu tô pegando, fazendo um corte aqui, ó. Vou desconsiderar todas as forças do lado direito. E só vou pegar as forças e os momentos que eu tenho do lado esquerdo. Então, aqui eu tenho uma força de 0,75. E tenho um momento de 12. Vou observar o seguinte. Primeira coisa. Existe alguma força entrando ou saindo da barra? Não tem. Então, a força normal é zero. Essa força de 0,75, ela gira a barra no sentido horário. Toda vez que a força cortante girar a barra no sentido horário, ela vai ser positiva. Então, 0,75 positivo. E aqui eu tenho um momento já, né? Então, se eu tô analisando a barra do lado esquerdo, com um momento dessa forma, ele vai representar uma tração na parte de baixo da barra. Então, o valor aqui é 12. Então, eu vou marcar aqui 12. Tá tracionando a parte de baixo da barra. Desculpa. Quando ele tá tracionando, quando ele tá movimentando nesse sentido, a tração é na parte de cima da barra. Então, ele vai tracionar a parte de cima da barra. Continuando aqui com os cortes. Agora eu vou pro corte na seção B. Pro corte em B. Mesma coisa. Tô trabalhando com a barra do lado esquerdo. Esforços do lado direito. Então, pra eu chegar em B, eu tive que caminhar aqui 4 metros. Então, eu tenho lá 0,75. Continua os mesmos 0,75. E o momento de 12. Então, não tenho nenhuma força entrando ou saindo de B. Nenhuma entrando ou saindo aqui. Ele continua sendo normal igual a 0. Esse 0,75 continua girando a barra no sentido horário. Então, eu tô transferindo essa força pra cá. Vai continuar girando no sentido horário. 0,75 positivo. Com a barra do lado direito, né? E as forças do lado esquerdo, eu tenho lá um momento de 12. Girando no anti-horário. E eu vou ter um momento dessa força. 0,75 vezes 4. Isso aí vai me dar um momento de 3. Nesse sentido. Então, eu tenho 12 girando no anti-horário com 3 girando no horário. Isso aqui vai me dar um momento resultante de 9 no sentido anti-horário. Com a barra do lado direito, 9 no anti-horário. representação de tração na parte de cima ainda. Então, 9 tracionando a parte de cima. Vou mudar de lado pra facilitar na hora de fazer os cálculos. Então, agora eu vou trabalhar com a barra do lado esquerdo pegando esforços do lado direito. Então, agora eu vim aqui pra seção D. Então, na seção D, observa que eu não tenho nenhuma força aqui. Nenhum momento. Não tenho nenhum elemento deste lado. Então, aqui vai ser normal 0, cortante 0, momento 0. Lembrando que esse corte aqui foi feito com a gilete. Continuando. Agora eu vou trabalhar com a seção C que tá colada com a seção B. Então, ó. Tô trabalhando com a seção C. Lá em cima eu vou observar que a seção C ela tá colada com a seção B porque o corte é muito pequeno. Barra do lado esquerdo, esforço do lado direito. Então, o que que eu tenho do lado direito? Eu tenho aquela força do carregamento ali, né? Que é a força de 6. Numa distância de 1,5 m. Essa força de 6, nesse ponto, vai girar a barra no sentido horário. Girando a barra no sentido horário, ela vai ser positiva. Então, tem uma cortante positiva. Minha força normal é 0 porque eu não tenho nenhuma entrando ou saindo da barra. Esse 6 vezes 1,5 vai gerar um momento aqui. Barra do lado esquerdo. Girando no sentido horário. 6 vezes 1,5 vai dar 9. Quando eu tenho a barra do lado esquerdo com esse momento girando no sentido horário, ela vai representar uma tração na parte de cima. Então, 9 tracionando na parte de cima. Com a tabela construída, agora a gente vai conseguir fazer o diagrama. Como que a gente vai fazer o diagrama? Como não tem força normal, eu não vou nem fazer diagrama de força normal. Eu já vou direto fazer o diagrama da cortante e do momento fletor. Porque a nossa força normal aqui, ela é 0 em toda a barra. Então, aqui eu vou fazer o meu diagrama de cortante e aqui eu vou fazer o meu diagrama de momento fletor. Aqui eu tenho a minha seção A, aqui a B, C e D. Então, aqui eu tenho a minha força cortante em quilonewton e o meu momento em quilonewton vezes metro. Começando ali, cortante. Na seção A, 0,75 positivo. Então, eu vou marcar aqui, 0,75, ela é positiva. Esse valor em B também é o mesmo. Então, não teve alteração. Então, ele continua sendo 0,75 positivo. Na seção C, eu tenho uma cortante de 6 positivo. Então, vou colocar aqui, seção C que está colada, seção B, 6 positivo. E termina ali com 0. Então, ela vai terminar com 0. Observa que aqui é uma região de carregamento, então vai ser uma função linear aqui. Positiva. Terminando em 0. Momento. Momento. Nós temos aqui seção A, o momento de 12 tracionando em cima. Então, vou marcar aqui 12 na parte de cima. Depois, na seção B, colada com a seção C, eu tenho 9 tracionando em cima. observa que ela é linear, né? Porque a nossa cortante ali em cima é constante. E termina na seção D com 0. Só que aqui, como eu tenho do primeiro grau, isso aqui vai ser uma parábola. Eu represento desta forma porque imagina que você conseguisse amarrar aqui um barbante nesta ponta e nesta ponta, que são os dois pontos que eu tenho aqui. Coloca o carregamento sobre este barbante, ele vai formar esta figura aqui. E observa que eu tenho aqui uma função do segundo grau. Então, agora a gente vai tirar aí as funções dos dois trechos. De A até B, constante e acortante, momento do primeiro grau, e de C até D, que é cortante do primeiro grau, momento do segundo grau. Então, de A até B, a nossa cortante é uma constante. E o nosso momento é uma função do primeiro grau. Então, eu vou pegar os pontos aí para a cortante. Em x igual a zero, a cortante vale 0,75. x igual a zero, cortante 0,75. Em x igual a 4, a cortante também vale 0,75. Então, isso a gente já tinha tirado da tabela. Isso quer dizer que a minha função cortante vai ser 0,75. agora, na região de, nessa região onde o momento é do primeiro grau, eu vou ter dois pontos aqui, né? Então, o meu momento ali, em x igual a zero, o meu momento vale 12 na parte de cima. Na parte de cima, o momento é sempre negativo. e depois, em x igual a 4, o meu momento vai valer menos 9. Opa, aqui eu troquei, né? x igual a zero, o momento é menos 12. Então, o momento é menos 12, x é zero, o momento é menos 9, o x é 4. Como é do primeiro grau aqui, eu vou montar a equação do primeiro grau. m igual a x mais b. Então, aqui vai ficar no primeiro ponto, menos 12 é igual a a vezes zero, mais b. Isso é desse primeiro ponto. No segundo ponto, menos 9 é igual a a vezes 4, mais b. pode ver que eu montei aí um sistema com duas equações, né? Então, eu tenho a minha primeira equação e a segunda equação. Da primeira equação, você vai observar o seguinte, a vezes zero dá zero, então quer dizer que o b vale menos 12. Pego esse valor de b, trago para a segunda equação. Então, na segunda equação, vai ficar menos 9, é igual a 4a, o valor de b é menos 12. Então, ali, sendo o valor de menos 12, eu vou isolar aqui, né? 4a é igual 12 menos 9. 4a vai ser igual a 3. Então, daqui eu tiro que a vale 0,75. Como a função do momento é a x mais b, eu já encontrei os dois valores. Então, o m vai ser 0,75x menos 12. Derivando o m, eu tenho que obter a cortante. Então, a derivada de 0,75x menos 12 vai dar 0,75. Agora, a gente vai para o outro trecho, que é o trecho CD. No trecho CD, eu tenho o quê? Eu tenho aqui uma uma cortante do primeiro grau e o momento do segundo grau. Então, vou pegar aqui e fazer uma tabela do mesmo jeito que eu fiz com o outro trecho, para a cortante e também para o momento. ponto. Então, quando o meu x for 0, a minha cortante é 6, positiva. Quando o meu x for 3, que agora eu tenho uma descontinuidade, porque aqui eu tenho uma função do primeiro grau, a minha cortante é 0. Então, como a função cortante vai ser do primeiro grau, v é igual a x mais b. Vou pegar o meu primeiro ponto. Cortante vale 6, quando o x for 0. Então, aqui eu tenho uma primeira equação. Na segunda equação, quando a minha cortante for 0, é o x vale 3. Então, da primeira equação daqui, eu vou tirar aqui o b vale 6. a vezes 0 dá 0, então, b vale 6. Daqui, substituindo em 2 o valor de b, eu vou ficar com 3a mais 6 igual a 0. Então, 3a igual a menos 6. Então, a vai ser igual a menos 2. Então, a minha função cortante vai ser v igual a menos 2x mais b, que é 6. Então, essa é a minha função cortante de x. Então, continuando aqui, cheguei na minha função da cortante para esse trecho. Se eu substituir aqui, fazendo esse x valer 0, vai ficar 2 vezes 0 mais 6. Então, a cortante vai dar 6. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6 mais 6, cortante 0. Então, eu já encontrei a função para esse trecho de c até d. Para o momento, ele é uma parábola. Então, eu vou ter aqui dois pontos dessa parábola que eu vou tirar do diagrama de momento. Esses dois pontos vão ser x igual a 0, o momento é 9. Negativo, porque está na parte de cima. x igual a 3, que é a mesma coisa que eu fiz lá em cima, chamei isso aqui de 0, chamei isso aqui de 3, meu momento é 0. E eu tenho mais uma equação que eu vou tirar daqui. A minha cortante é 0. Então, quer dizer, a derivada do momento é 0. Quando isso acontece? Acontece em 3 também. Então, quando o meu x for 3, a derivada do meu momento, que seria a minha cortante, é 0. Então, a função do momento é ax² mais bx mais c. A derivada do momento em relação a x, que é o que eu preciso aqui, vai ser dm dx. Derivando isso aqui, vai ficar 2ax mais b. Então, eu vou começar a substituir aqui. Quando o meu momento, aqui eu tenho x igual a 0, o momento é menos 9. Então, a vezes 0² mais b vezes 0 mais c. Então, eu já tiro que c vale menos 9. Nesse outro ponto aqui, o momento é 0, a vezes 3² mais b vezes 3. o c eu já encontrei aqui de cima, que ele vale menos 9. E aqui embaixo eu tenho o derivado do momento é 0, quando o meu x for 3. Então, 2a vezes 3 mais b. Observe que eu fiquei com uma equação daqui e outra equação daqui de baixo. Então, essa é a primeira equação, essa é a segunda equação. Vou fazer o seguinte, vou pegar a segunda equação primeiro e vou isolar o b. Então, b, que é a da equação 2, vai ficar menos 6a. Eu jogo ele para o outro lado. De 2, esse b eu vou substituir aqui. na equação 1. Então, a equação 1, ela é o quê? 3a, 3² vai dar 9a, 3b, menos 9, igual a 0. Só que meu b vale menos 6a. Então, vai ficar 9a mais 3, que multiplica menos 6a. Menos 9, igual a 0. Então, eu vou ter menos 18a, com mais 9a, eu vou ter menos 9a. Passo 9 para o outro lado, vai ficar 9. Então, daqui meu a vale menos 1. Esse a eu substituo aqui, eu encontro o b. Então, o b, ele vai ser 6. a função do momento nesse trecho vai ser quem? m igual a menos x² mais 6x menos 9. Se eu substituir aqui, 0, 0, menos 9. Esse trecho. Aqui vai ficar 3², vai dar 9, então é menos 9. O menos 9 dá menos 18. 6 vezes 3, 18 positivo, então o momento é 0. Outra forma de conferir, deriva esse cara, menos 2x menos 2x deriva esse cara, 6x, 6. Então, aqui seria a equação do segundo trecho, que é o trecho CD. Eu sei que aqui ficou meio bagunçado, mas eu procurei fazer o que? Eu procurei aproveitar esse espaço para poder utilizar os próprios diagramas que eu fiz aqui. No vídeo posterior, eu vou procurar fazer o diagrama separado para poder tirar as equações de uma outra maneira. mas que ficou claro, quero que fique claro o seguinte, na região aqui, a função cortante para esse trecho é 0,75. E para esse trecho aqui, eu vou tirar daqui, é menos 2x mais 6. Para esse trecho aqui, a função do momento é 0,75x. Vou colocar aqui v, vou colocar aqui m, 0,75x menos 12. E a função da cor do momento para esse trecho vai ser menos x² mais 6x menos 9. Com isso, eu encontrei as funções para os dois trechos dessa barra. Não esquece de deixar seu like no vídeo, não esquece também de assinar o canal e até o próximo vídeo. E aí Música